Antigamente o menor vem de entorpecente Sangue bom botava a chapa quente Respeitado ali na moca Tempo passou Deu pra ver não tava mais contente 16 ainda adolescente E as mansão começou a pular E desde então O moleque ficou pesadão Já fechando no alto escalão E a maldade tava no olhar Ficou firmão No assalto que contou milhão 17 ainda novão Com 18 isso ia mudar Já de maior E no Zenki muito respeitado Fechando na geral dos estados Suas lojas ele tem que cuidar E tá rendendo A favela chove de freguês Tá fazendo 500 por mês Qualidade a que vem de pular Na boa fase E atento em toda maldade No deck da cunha e denar Pra cadeia ele não quer voltar É intocável E desse spinote já tá calejado Tem que ver o tanto de soldado Tem que ver o tanto de soldado Seus afilhado não vai recuar É o menor que começou com 12 Hoje em dia fecha nos 14 Mó responsa ele tem que guardar Lá, 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 lá É o menor que começou com 12 Hoje em dia fecha nos 14 Mó responsa ele tem que guardar É o menor que começou com 12 Hoje em dia fechar nos 14 Não tem jeito, ele vai errar Esse é o Gustavo Araruj, gente Tem que respeitar, caralho Tem que respeitar Tchau, tchau